Os moradores de Lisboa reagiram nesta segunda-feira à inesperada grande vitória eleitoral do Partido Socialista na véspera. O primeiro-ministro Antônio Costa tem assegurado a maioria confortável e terá carta branca para lidar com a crise econômica e social provocada pela pandemia. Eu sou do PSD, obrigado por ter o PSD, mas pronto, ganhou com maioria, eu estava sempre com fé que ele ganhasse, mas não fosse maioria. Mas ganhou com maioria, tem ficado lá de quatro anos. Bom, acho que é, de certo modo, a vitória do bom senso e da continuidade das políticas que nos têm trazido até onde estamos e quero acreditar que será um passo para a recuperação económica e social depois da pandemia e da crise económica para os portugueses, para todos, sem exceção. Antônio Costa se prepara para governar sozinho a partir desta segunda-feira, depois que o Partido Socialista conquistou uma surpreendente maioria absoluta nas eleições legislativas. As pesquisas de intenção de voto apontavam para uma disputa mais acirrada com o PSD de Rui Rio. Costa tem como prioridade a recuperação econômica pós-pandemia. Com 117 das 230 cadeiras do Parlamento, seu partido não vai encontrar problemas para pôr em prática o que achar necessário. O que é 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 que é